A Comunidade Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a comunidade, comunidade, lugar do perdão e da festa. Falar de comunidade é falar da expressão daquilo que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é viver o reflexo também daquilo que podemos viver justamente na vida comunitária. Na vida comunitária, viver o perdão. Na vida comunitária, viver o reconhecimento de quem nós somos. Na vida comunitária, viver e reconhecer aquilo que o outro é, naquilo que ele pode me ensinar, naquilo que eu posso ensinar e aprender da sua própria vida. E dessa forma, nós podemos de uma forma concreta ser aquilo que nós nos propomos e aquilo que nós acreditamos pela nossa fé rumo a uma santidade. Hoje nós iremos falar que na comunidade, segundo as reflexões do nosso autor, que nos ajuda nessas reflexões, Jean Vanier, nos fala que no coração da comunidade está a confiança mútua nascida do perdão cotidiano e da aceitação de nossas fraquezas e pobrezas. Olha só, ele fala que na vida comunitária, ou seja, quando nós convivemos com os outros, que no momento que convivo com uma outra pessoa, com outras pessoas, já vivo uma vida comunitária, a confiança mútua que se tem em relação à pessoa com a qual nós convivemos nasce, do perdão cotidiano e da aceitação das nossas fraquezas e pobrezas. Ou seja, nós somos convidados constantemente, cotidianamente a perdoar. Existem pessoas que, por exemplo, dizem, ah, mas é, não é, existe uma diferença entre perdão e desculpa. Nós desculpamos, só Deus perdoa. Isso não existe. Essa diferença, do ponto de vista cristão, do ponto de vista daquilo que nós entendemos e da própria espiritualidade, ela não existe. Porque o perdão é, de fato, um dom dado por Deus, mas o perdão sempre deve ser um perdão completo e incondicional. Quando eu alimento essa ideia de que existe uma diferença, eu desculpo, só Deus perdoa, significa, então, que, na verdade, não perdoamos ou não entendemos a pessoa no 100%. E isso significa dizer, então, que eu sempre, apesar de falar com aquela pessoa, mas de uma forma interna, eu não consigo perdoá-la. Vocês imaginem se Deus usa a mesma dinâmica com a gente, se Deus usa essa mesma dinâmica conosco. Então, Ele me perdoa, de uma certa forma, mas, apesar de fazer todas as práticas religiosas da minha vida, de poder viver perfeitamente a minha fé, eu já saberia que iria para o purgatório, ou, quem sabe, até mesmo para o inferno, segundo aquilo que nós acreditamos na nossa doutrina, quando nós nos colocaremos diante de Deus. Já tive a oportunidade também de poder falar sobre isso aqui, nos nossos programas. Ou seja, quando nós morrermos, nós iremos passar por um julgamento particular, e nesse julgamento, então, em base ao que nós fizemos aqui nesta terra, nós iremos ser destinados ao céu, ao purgatório, ao inferno. E temos todas as fundamentações das quais, então, já tive a oportunidade de poder refletir com vocês. Mas, nesse caso, então, se Deus usasse a mesma dinâmica conosco, no que diz respeito a somente nos desculpar e não nos perdoar, então, independente do que nós fizéssemos aqui nesta terra, a quantidade de coisas, de orações e de santidade, nós já saberia que, em base à gravidade do que eu fiz, eu, então, iria, de qualquer forma, para o purgatório, ou para o inferno. Deus, portanto, não age assim conosco e também nos convida a agir dessa forma. Ou seja, o perdão, ele existe por completo. O que nós reconhecemos é que ele é um processo. E isso nós também já refletimos, nós já falamos. Nesse caso, para se viver a confiança mútua na vida de comunidade, eu preciso, antes de tudo, reconhecer realmente que eu preciso perdoar cotidianamente e aceitar as minhas fraquezas e pobrezas. Mas esta confiança, diz o nosso autor, não nasce num dia. Nós não confiamos na pessoa num dia. A confiança é importantíssima na vida comunitária. E está justamente nos dizendo como eu posso confiar nas pessoas que convivem comigo. É por causa disso que eu preciso de um tempo para formar uma verdadeira comunidade. Quando alguém entra numa comunidade, sempre se põe a representar um certo personagem, porque quer ser conforme o que os outros esperam dele. Olha que interessante aqui. Vamos analisar isso de todos os pontos de vista da vida comunitária. Tanto na comunidade, por exemplo, do trabalho, quando eu estou num ambiente novo, com pessoas novas, quando eu estou na escola e constantemente eu mudo de turmas, ou então eu convivo com pessoas diferentes. Quem sabe até mesmo isso pode acontecer na minha própria casa, para que eu possa ter aquela confiança, essa confiança que eu tenho hoje, por exemplo, na família, na minha família. É claro que foi construída. Foi construída. Meus pais confiam em mim porque eles sabem, e eles reconhecem aquilo que eu sou, e sabem até mesmo sem dizer aquilo que provavelmente eu faça. E então essa confiança vai sendo o quê? Construída. Quando alguém entra numa comunidade, sempre se põe a representar um certo personagem, porque quer ser conforme o que os outros esperam dele. Pouco a pouco descobre que os outros o amam tal qual ele é, e tem confiança nele. Mas a confiança é uma coisa que deve ser provada e que deve crescer sempre. Deve crescer sempre. Então, por exemplo, as pessoas, eu vou conquistá-las na vida comunitária. Eu vou ser simpático, eu vou ser acessível, eu vou ser disponível, eu vou ser sempre aberto. Todas essas qualidades me ajudam, portanto, a fazer com que as pessoas tenham uma certa confiança em mim. A partir do momento em que elas têm confiança em mim, então, vai-se começando a construir uma comunidade. Até porque, se você vive com pessoas das quais você não confia, das quais você não tem certeza das suas atitudes e dos seus comportamentos, então, o que pode acontecer? Pode acontecer que não se viva plenamente uma vida comunitária, mas se viva, por exemplo, como o autor já falava em uma ocasião passada, se vive como num hotel, se vive como num quartel, em qualquer outro lugar onde não se compromete tanto com o que se convive, mas apenas se vive aquilo que se precisa viver de uma forma isolada, de uma forma, portanto, sozinho. E o nosso autor, então, ele diz que a confiança é sempre uma coisa que deve ser provada e deve crescer. Ele usa o exemplo, por exemplo, dos recém-casados. Os recém-casados amam-se muito, mas talvez este amor tenha, por vezes, um elemento superficial e ligado à descoberta que acaba de ser feita. Os recém-casados vivem um período no qual uma coisa era quando um morava na casa do outro. Quando passam a morar juntos, eles vão também começar a descobrir coisas que, na época do namoro noivado, quando estavam nas casas dos seus pais, eles não tinham percebido. E isso até é natural, isso até é lógico. Quando o amor fala muito mais alto, e o autor já nos deu essa oportunidade de poder refletir sobre isso, quando o amor fala muito mais alto, mesmo diante do conhecimento de uma coisa que, até então, eu não tinha percebido, pode ser que me incomode, pode ser até que me admire também, pelo fato de não ter tido a oportunidade de conhecer a pessoa daquela forma, mesmo assim, o amor falando mais alto, eu serei capaz sempre de poder conviver e a experiência justamente dos recém-casados. Quando, portanto, se vive essa experiência, diz o nosso autor, o amor é profundo, é mais profundo entre esposos e idosos que passaram por provas e que sabem que o outro será fiel até a morte, e sabem que nada pode quebrar a sua união. Então, quando você, por exemplo, tem a oportunidade de poder celebrar um aniversário de 50, 60, 70 anos de vida matrimonial, como eu já tive a oportunidade de poder celebrar, você olha para aquele casal e pensa quanta história, quanta coisa eles viveram e, mesmo assim, ainda estão tendo a capacidade de poder se dar as mãos, de poder estar juntos, de poder cuidarem um do outro. Isso é o exemplo claro daquilo que é um verdadeiro amor vivido numa vida conjugal. O autor, portanto, nos dá esse exemplo para nos dizer que a mesma coisa também acontece numa vida comunitária. na vida comunitária, portanto, eu passo a entender que, quando eu vivo em relação aos outros, quando eu vivo em relação a mim mesmo, então, isso significa dizer também que a possibilidade de me colocar e de estar diante do outro é fundamentado pelo amor. E o autor conclui essa parte da confiança mútua que se deve ter na vida comunitária justamente dizendo acontece o mesmo em nossas comunidades muitas vezes depois de sofrimentos de grandes dificuldades e tensões que puseram a fidelidade à prova que a confiança cresce. Uma comunidade onde há uma verdadeira confiança mútua inabalável. significa dizer que na vida comunitária nós vivemos provas iremos encontrar sim pessoas que nós não gostaríamos de poder, quem sabe, conviver pelas próprias antipatias iremos encontrar dificuldades no que diz respeito ao reconhecimento daquilo que eu sou eu não gostaria de poder ver minhas feridas mesmo assim quando nós vamos tendo a capacidade de viver tudo isso e de superá-los eu vou adquirindo confiança em mim mesmo e também confiança nos outros que convivem comigo. Nós então estamos refletindo sobre esse tema da comunidade hoje falando de confiança na comunidade voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando então sobre a comunidade e a confiança na comunidade viver em vida comunitária viver em comunidade significa ter a capacidade de poder se relacionar com confiança viver de uma forma desconfiada na comunidade ou seja não tendo certeza daquilo que o outro é e não se lançando naquilo que são os desafios de uma vida comunitária fazem com que a vida comunitária a própria comunidade não seja algo pleno não tenha uma plenitude naquilo que se vive e portanto nós adquirimos essa confiança confiança que justamente se dá e que se descobre aos poucos no conhecimento do dia após dia aceitando as nossas limitações aceitando nossas feridas aceitando também nossas qualidades vendo o que o outro é e o autor nos falava João Daniel falava sobre a questão da experiência dos recém-casados por exemplo e do casal já idoso os recém-casados por exemplo eles vivem já de uma forma comunitária quando eles vivem juntos depois do seu casamento quem sabe eles passam a descobrir coisas que eles não tiveram oportunidade de poder conhecer porque um morava na casa dos moravam na casa de seus pais e aí ao se colocarem juntos eles vão se conhecendo um casal de idosos por exemplo já que completa esses 50 60 70 anos de casados de casados eles com toda uma história de vida contada e ainda juntos e pegando nas mãos e cuidando um do outro é um grande sinal daquilo que de fato é a perseverança do amor na vida conjugal deles e o autor justamente ele terminava esse parágrafo sobre a confiança falando que o mesmo acontece nas nossas comunidades nossa própria vida comunitária muitas vezes depois de sofrimentos depois de grandes dificuldades e tensões que puseram a fidelidade a prova que a confiança cresce nós nas dificuldades que vivemos na nossa vida no dia a dia essas dificuldades fazem com que a gente possa então entender aquilo que o Senhor é na vida de cada um de nós uma comunidade onde é uma verdadeira confiança mútua e inabalável o autor continua falando sobre o tema da confiança mútua na vida comunitária dizendo que a comunidade não é simplesmente um grupo de pessoas que vivem juntas e que se amam é uma corrente de vida um coração uma alma um espírito são pessoas que se amam e que estão voltadas para a mesma esperança é esta atmosfera particular de alegria de acolhimento que caracteriza a verdadeira comunidade então comunidade não é somente um grupo de pessoas que vivem juntas que se amam mas uma comunidade que é uma corrente de vida um coração uma alma um espírito ou seja vivem todos os aspectos da sua vida humana sempre juntos e dessa forma essa atmosfera de alegria de poder viver juntos de poder estar juntos vem do fato de que cada um se sente livre para ser ele mesmo no que tem de mais profundo a partir do momento que eu adquiro confiança na vida comunitária a partir do momento que eu adquiro confiança na comunidade então eu passo a poder ser e expressar aquilo que eu sou eu não preciso ser falso na vida comunitária na comunidade eu não preciso camuflar aquilo que eu sou porque eu a partir do momento que eu tenho confiança eu sei que sou uma pessoa constituída de qualidades de dons que Deus me deu mas também de defeitos e de limitações e eu não vou ter vergonha eu não vou ter medo de poder camuflar esses defeitos essas limitações muitas vezes me esforçando ainda mais em ser aquilo que mais cedo ou mais tarde eu não vou conseguir mais suportar de esconder e dessa forma então quando se tem confiança na vida comunitária isso nos ajuda a sermos aquilo que nós somos até quem sabe sermos ajudados porque como é bom numa vida comunitária nós também sermos ajudados a viver melhor aquilo que nós precisamos quando sobretudo nós somos abertos também na vida comunitária na comunidade nós precisamos nos abrir para que nos abrindo as experiências que os outros nos transmitem nós possamos sempre crescer e amadurecer naquilo que nós precisamos essa forma então quando alguém começa a retirar as barreiras e os medos que impedem de ser ele mesmo ele simplifica-se e a simplicidade é precisamente ser o que nós somos olha que bonito esse conceito do autor para nós quando eu sou aquilo que eu sou numa vida comunitária quando eu não preciso me esconder quando eu não preciso ser aquilo que de fato eu não sou eu passo a viver a simplicidade e segundo o nosso autor a simplicidade é quando alguém justamente é aquilo que é simplicidade é ser o que somos sabendo que os outros nos amam como somos é saber se é saber se aceito com as suas qualidades seus defeitos na sua personalidade profunda isso então significa dizer que quando nós vivemos uma experiência de confiança na vida comunitária quando vivemos uma experiência de confiança na comunidade nós vivemos uma experiência de alegria de serenidade porque nós não precisamos nos esforçar e lutar para que escondamos aquilo que nós somos vivemos de uma forma simples e a simplicidade é como diz o nosso autor então retirar as barreiras e os medos que impedem de sermos quem nós somos e dessa forma então saber que os outros nos amarão mesmo sendo quem nós somos com as nossas limitações com os nossos defeitos nosso autor de qualquer forma ele já nos dá uma experiência daquilo que ele vive também em vida comunitária em comunidade dizendo descubro cada vez mais que a grande dificuldade para muitos de nós que vivemos em comunidade é a falta de confiança em nós mesmos olha que interessante aquilo que ele nos fala essa falta de confiança em nós mesmos faz termos a impressão de que não temos nada digno de amor em nós e que se os outros nos vissem tal como somos nos rejeitaria olha a constatação que ele faz as dificuldades as dificuldades que se vivem na vida comunitária no que diz respeito a confiança e sobretudo a confiança em si mesmo temos medo de tudo que é trevas em nós de nossas dificuldades do ponto de vista humano do ponto de vista existencial temos medo de não poder amar verdadeiramente passamos tão depressa da exaltação à depressão mas nenhum destes dois estados é a expressão do que somos verdadeiramente então o autor pergunta como nos convencemos de que somos amados na nossa pobreza e nas nossas fraquezas que somos capazes nós também de podermos amar é uma grande pergunta essa entendemos que aqui está o segredo de se viver em comunidade não virá de um dom de Deus que passa talvez através dos outros quando se descobre pouco a pouco que Deus e os outros tem confiança em nós é mais fácil confiar em si mesmo e nossa confiança nos outros pode crescer dessa forma então nós vamos entendendo que o segredo do crescimento da comunidade está justamente no fato de que eu posso de uma forma profunda entender o que se passa em mim mesmo entender depois o outro e entendendo o outro eu passo aceitado naquilo que ele é a partir do momento que eu sei que ele também irá me aceitar naquilo que eu sou e viver em comunidade então é descobrir é descobrir e amar o nosso autor é descobrir e amar o segredo de nossa pessoa naquilo que ela tem de único é assim que nós nos tornamos livres cada pessoa é diferente uma da outra ela tem uma essência essa essência que é insubstituível porque ninguém pode ser aquilo que eu sou eu sou por exemplo o padre André ninguém pode ser o padre André no meu lugar então significa dizer que eu tenho essa particularidade eu tenho aquilo que é próprio meu e quando eu coloco isso numa vida comunitária então eu numa comunidade eu vou entendendo que ao descobrir o segredo e amar o segredo de nossa pessoa naquilo que se tem de único não é que os segredos que nós temos e que muitas vezes é claro podem são nossos ou seja são coisas que eu partilho com poucas pessoas mas o que o autor está dizendo aqui é que esse segredo não é de uma informação de um fato de alguma coisa é a existência eu sou o padre André e sempre serei o padre André e a profundidade de ser o padre André vai ser conhecido na comunidade na qual eu vivo com tudo aquilo que eu sou com tudo aquilo que eu sou a mesma coisa que você que está aí agora me assistindo ou seja é quando você também tem a capacidade de viver na comunidade que você está da sua família do seu seminário da sua casa religiosa do seu movimento ou seja você viver aquilo que você é no segredo daquilo que você é e portanto você passa de fato a entender a relação única que você tem com você mesmo e com Deus e nós concluímos esta reflexão com o próprio autor então fala é assim que nós nos tornamos livres então não vivemos mais conforme os desejos dos outros ou conforme uma personagem mas sim a partir do apelo profundo da nossa pessoa e nós tornamos livres para descobrir a pessoa profunda do outro olha só que interessante e bonito isso nós vivemos de uma forma livre na comunidade porque nós somos aquilo que nós somos não precisamos nos camuflar numa comunidade numa vida comunitária e não vivendo de uma forma escondida mas sendo aquilo que nós somos nos tornamos livres e vivendo na liberdade não vivemos conforme os desejos dos outros ou seja não preciso viver ou ser aquilo que os outros querem que eu seja ou conforme um personagem ou seja eu me faço um personagem mas a partir do apelo profundo da nossa pessoa eu sou padre André que preciso me construir como padre e me construo como padre no dia a dia da minha vida convivendo com os meus paroquianos convivendo com as pessoas com a minha família convivendo com muitas famílias convivendo com pessoas ou seja eu vou sempre me descobrindo naquilo que eu sou eu vou sempre me fortalecendo e sendo livre naquilo que eu sou para que dessa forma então eu possa também descobrir a profundidade do outro e isso me ajuda portanto a entender o que de fato o Senhor quer para a minha vida que esta benção que nós iremos conceder a você então meus irmãos e irmãs seja de fato a garantia de que a liberdade que nos é garantida pela serenidade de sermos aquilo que nós somos seja sempre fortalecido pelo que Deus sabe de nós e nos possa realmente conduzir o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém